Bom dia, hoje estamos comemorando os 22 anos da Engá Veículos, um grupo sólido, um grupo empreendedor que nasceu há 22 anos atrás na cidade de Maringá. Hoje nós atendemos aos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estamos aqui prontos para lhe atender com o segmento de caminhões, sprinter e ônibus. Gostaria que os senhores fizessem parte desse momento. Como é que está o mercado de caminhão? Ele realmente está nesse otimismo que a gente viu na fina atrás? Compara para a gente o mercado hoje com exatamente o ano atrás. Hoje a gente vem em um crescimento muito bom. A expectativa nossa vem se desenhando, ela vem se realizando. Nós vivemos de momentos difíceis de 2015 a 2017. Em 2018 o mercado teve uma retomada e esse ano aqui ele consolidou novamente ao segmento de transporte. Vocês tinham uma meta de quanto e quanto vocês já venderam? Olha, a nossa expectativa para a nossa área operacional, para todas as marcas, era de 800 veículos. E agora no mês de outubro já se ultrapassou essa marca. Então a expectativa é que esse ano a gente tenha um crescimento muito superior ao que a gente imaginava. Como é que está a venda dos Actros? O Actros hoje é um caminhão consolidado, 2651, 2546. São caminhões consolidados no mercado e a venda deles vai em 54. Como é que está no lugar?